Polícia dando geral em bairro de Rico. Já se inscreveu? Inscreva-se, curta, comente, entre no Apoia-se, ajude o canal a continuar crescendo e fazendo peças de ficção como essa. Boa noite, senhores policiais. Boa noite, mas espera um segundinho aí, documento. O quê? Isso mesmo que a senhora ouviu o documento. Deixa ela, Danilo. Não, não, é pra sua proteção, senhora. São nove da noite, eu só saí pra passear com uma cadelinha. Claro que eu não tô com meus documentos. E como eu vou saber se a senhora não roubou essa cadela? Ou tá usando ela como disfarce pra circular pela região? Senhores, eu agradeço a preocupação, obrigado por fazer patrulhamento do bairro, mas esse é um dos metros quadrados mais caros da cidade. Eu tenho cara de criminosa? Criminosa tem cara pra senhora? Criminosos tem que usar a maquiagem do Coringa. Não, olha pra mim, minha roupa é de grife, essa cadela é de grife. Eu só tô passeando pela região tranquilamente e sem documento, porque quase todas as casas e prédios têm segurança particular. Deixa eu ver se eu entendi, se a senhora estivesse numa quebrada e a gente pedisse o documento, tava tudo bem? Não sei, a lei não obriga a gente a usar documento, mas aqui não faz sentido, entende? A não ser que tivesse uma onda de assaltos na região e mesmo assim a pessoa teria que parecer suspeita, o que não é meu caso. De novo isso, o que é uma pessoa suspeita pra senhora? Sei lá, moletom com capuz, andando de cabeça baixa, mochila nas costas, jeitão de... Não, de bandido, aquele andar de bandido, largadão. Entendo, esse tipo de gente já é pra chegar apontando arma, né? Se tiver ouvindo funk sem fone, então a gente chega atirando. Olha, esse é o abuso de autoridade. Vamos pra DP, a senhora explica isso pro delegado. É que é um absurdo, me acompanha até minha casa. Fica a duas quadras, o segurança vai confirmar que eu moro lá e ainda sirvo um café pros senhores. Café? A senhora paga um cafezinho e a gente finge que não viu a senhora. Não, café mesmo, sentido literal. Mas nem precisa, só me acompanha, ó. Isso foi emboscada. E se a sua quadrilha estiver esperando virando a esquina? Ai, meu Deus. Ah, tá fácil, eu tô com o celular. É só eu entrar no meu Insta que vocês vão me ver. Em Paris, Nova York, Londres, ó. Reconhecimento facial, tá vendo? É meu celular. Segura aqui pra mim só pra eu entrar no Insta e vocês vão... Circula, circula. É surda? Tudo bem, circula, mandei circular, tchau, tá bom? Que gronceria, ó. Eu vou ligar pro meu advogado e vou... Se a senhora for inteligente, vai só voltar pra casa. Eu, eu... Tá louco, Danilo? Parando a mulher pra pedir documento sem motivo? É parte do plano, Xande. A gente não se vestiu de policial só pra poder roubar as casas sem chamar atenção? Policial parando os outros e pedindo documento é normal. Parte do disfarce. Não em bairro de rico, idiota. Não em bairro de rico. É? Pô, eu nunca fui rico. A vida inteira me pararam sem motivo. Como é que eu ia saber? Policiais, algum problema? Férias, né? Tamo aqui pra prevenir roubo em casas de pessoas que viajam. Boa, boa. Tem gente que acha que o bairro é seguro e nem liga o alarme. Quem? Onde? Tem o endereço? Ô, Danilo, vamo continuar a patrulha. Vamo, vamo, vamo.